Senhoras e senhores, valeu o podcast, ficou com medo né de falar né, hoje é aqui pra não errar o nome né, mas a gente tá lá, vamos lá então, senhoras e senhores, Vitor Carvalho, boa, boa, boa né, quem não sabe se é cedo, tarde, à noite né, a hora que você estiver assistindo na sua casa aí, pode ser, e aqui do meu lado, Lost DJ, hora hora, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Valeu Podcast, valeu, fala comigo meus consagrados hoje aqui, nada mais nada menos que ela, no dia, a gente comemorando o dia mundial do rock, a gente trouxe ela que na sua história já passou por bandas de nível nacional e programas de níveis internacional, a melhor cantora hein, uma das melhores cantoras que eu conheço pessoalmente Luana Camará. E aí rapaziada, suavidade, valeu pelo convite aí, valeu. Luana, obrigado por sua presença aqui no Valeu Podcast, e eu já vou, já fazer uma pergunta aí que já vai virar um corte já hein, prepara aí editor aí né, mandando um abraço pro Michel, nosso editor também né, dá um alô nele que a gente sempre esquece. Excelente. Luana, e aí, o rock morreu? Cara, eu não acredito que o rock tenha morrido, o rock é um estilo de música temporal, porém, eu acredito que o rock e roll voltou pro underground agora, e é o que aconteceu nos anos 90 né, 80, 90 lá que surgiu Legião, Capital, na época era aborto elétrico e tal, rock e roll era um estilo de música underground, e as grandes músicas, as grandes bandas de rock surgiram do underground, acredito que as bandas estão voltando aí pras garagens e tal, até rolar o ressurgimento do rock and roll, acredito que a música é de fases né, agora a gente tá numa fase que tá em alto sertanejo, o funk e tal, acredito que vai chegar um momento que o rock and roll vai ressurgir das cinzas aí. Sertanejo com funk né, tá agora também, na mistura, tá em alta. Qual que você acha que foi o melhor momento do rock nesse tempo todo que eu te conheço, você sempre, bandas, carreira solo e tal no rock, qual que foi o auge do rock pra você como artista, como cantora? Cara, pensando nas grandes bandas foi essa época né, que são as bandas que até hoje a gente ouve né, as últimas bandas de rock que tiveram notoriedade no cenário brasileiro foi essas bandas, Legião, Capital, depois de 2000 veio Charlie Brown, LS Jack e tal. Como é que chama mesmo? Charlie Brown? Charlie Brown, tem também, nossa, J-Quest. J-Quest, mas J-Quest que já é mais black do que pop rock né. E aí eu acho que essas são as últimas bandas, depois do, sei lá, 2010 pra lá, acho que não surgiu mais nada, as bandas mantiveram por um determinado tempo o rock and roll ali, mas nada de muito emocionante surgiu depois disso aí. Entendi. Você que é do rock, do rock pegado mesmo, essas bandas que vieram depois disso, CPM, Restart, isso daí é considerado rock pra vocês não? É, considerado rock né, do CPM, sim, CPM, Detonautas e tal, aí as outras bandas tipo, que eram mais do cenário emo né, que era Fresno, NSX Zero, Restart, Cine, então já eram umas bandas que eram uma vertente do rock and roll, mas eram mais considerados como um emo né. Entendi. Bom, vamos lá por favor, Vitão, pode? Como que tá no cenário pra vocês, pro cenário do rock, como é que tá sendo nessa pandemia? Nesse um ano e meio já que a gente tá de pandemia, entre tem libera, não libera, libera, não libera, como é que tá sendo pra vocês do rock? Cara, acho que tá sendo difícil como pra qualquer outro artista assim, a gente ficou um ano e oito meses parado e... Ainda tá né, ainda tá, ainda tá, vai que não vai né, tô com alguns lugares tu pode tocar, algumas cidades não, enfim, e assim, no meu caso eu comecei a correr pras lojas digitais, acho que tá todo mundo correndo pra esse lance da tecnologia, dos streamings mesmo, porque assim, você não consegue chegar nas pessoas através do show, então a forma da gente se comunicar com as pessoas é perante Spotify, Deezer, iTunes, o caramba que o pessoal tem pra ouvir música, então é uma forma de você chegar nas pessoas e ganhar uma grana, então tanto o pessoal do rock quanto a galera aí que trabalha com música, todo mundo que tem essa apelação de música autoral tá correndo pra isso daí, é o que tá virando pra gente no momento. Na verdade quem gosta mesmo de música autoral, acho que sempre procura essas, vamos dizer assim, essas vias que são alternativas mesmo, né? E na real assim, no meu caso eu não dava muita prioridade pra essas coisas, né? Que eu tinha uma demanda muito grande de show, então eu não, não é que eu não... Às vezes não tinha nem tempo. Não tinha nem tempo pra... De se dedicar às plataformas, vamos dizer assim. Exatamente, então aí depois que surgiu esse lance da pandemia e alguns amigos que trabalhavam em outras vertentes musicais, Lu, ó, pô, tu tem que lançar tuas músicas, tem que botar no Spotify, pode botar, porque aí o dinheirinho vem e tal, lançar uns vídeos no YouTube, enfim, aí eu comecei a fazer isso e comecei a enxergar um mercado muito grande. Mas isso aí pra muitas pessoas, né mano, isso aí já... Até pra gente mesmo, tá, a gente tá aqui... Não, legal que, por exemplo, quem tem a notoriedade, né, igual você, conhecida nacionalmente, né, de Taubaté, é um orgulho nosso a ser o fã, viu, Lu? Valeu. Ouso a dizer que era a estrela do rock do Vale do Paraíba. Ah, da hora, valeu. Quando você ainda tinha só a banda que tocava na Eletro, eu já... Nossa, já era... Como que era o nome da banda? Desde quando? Desde quando começou isso, Lu? Teve vários, né, você começou com uma banda que era... Que era o... Tinha turnê, né? Antes da turnê eu era da Maria Preta, que era uma banda de black music, eu tinha uns 12 anos. Grande Elton. 12 anos? 12. Você continuou tocando com ele ainda? O Elton, agora a gente... É, o Elton agora tá se dedicando pro trampo dele justamente nesse lance das lojas digitais, porque ele é um puta professor de música e falou, Lu, agora o pessoal que tá querendo aprender a tocar em casa, eu vou montar aí vários podcast pra ensinar a galera a tocar. Ele é um monstro, né? Ele é um monstro, então ele tá se dedicando pra isso daí. Agora quem tá com a gente é o Bruno Avarenga, que também é um cara que toca demais. E, desculpa, qual que era a pergunta? Não, como é que tá? Desde quando eu comecei, né? Desde quando? É, eu comecei com 12 anos nessa banda Maria Preta, depois mudou pra Luana e Banda, ficamos alguns anos com a Luana e Banda, e da Luana e Banda surgiu a banda turnê, que a gente ficou 15 anos tocando juntos. Lançamos quatro discos, se eu não me engano. E aí, música na rádio, participou no Superstar e tal, enfim. Eu acho que foi a banda que eu tive mais afinidade musical, assim, que eu tive mais tempo de amizade de som junto, assim. Entendi, legal. Luana, tem um cara, tem um cara, Vitão, que ele toca comigo, hoje ele tá trabalhando na área da educação, na parte de música. E a gente conversando sobre música e tal, assim, ele me falou uma coisa que me cafufou um pouco, ele falou que o que a gente tá passando hoje, assim, né? A gente falando do rock, que eu tenho uma banda de rock também, ele falou, cara, o rock hoje em dia é o funk, é o que tá tocando aí, é que a música retrata o que tá passando na época. Porque, assim, nos anos 90, a gente tinha o Brasil saindo de revolução, tinha uma pegada, tinha cultura, né? Hoje em dia, o que a gente vê na favela? Sexualidade, droga, bandido. Então, a música acaba retratando isso. Ele falou, ó, então, naquela época, o rock and roll, imagina se é rock and roll, era feio, era terrível. E pra gente, o funk hoje, vamos dizer assim, pra mim particularmente, né? Mas a música que retrata isso é da época, né? Então, o funk, ele retrata o que tá tendo no momento, né? Cara, assim, é uma faca de dois gumes, porque, assim, essa onda da música periférica chegar nos ouvidos da gente hoje não é que nunca existiu, essa música sempre existiu. Sempre teve. Sempre teve o funk, porém, ela não chegava na gente, entendeu? Eu acho que esse lance da internet, hoje em dia, que tudo é pela internet, não, isso chega pra todo mundo. Você escuta sem você querer escutar. Até quando você não quer. Entra um anúncio no YouTube, no próprio Spotify. Tá lá, ouvindo um hino gospel. É só você patrocinar aquilo ali, que aquilo vai chegar pra você, mas você não quer. Às vezes você tá ali em casa, ali, fazendo um amor, escutando um Jorge Matheus do nada entre o... É um galanteador esse vídeo. Exato. Na sequência, quando você não paga o Spotify, na sequência entra um funk no meio que... É, você até acorda. Entra a propaganda do... Não, mas ó, muita gente fala que é do Rio de Janeiro, mas não é. Porque é o seguinte, eu passei uma semana no Rio de Janeiro, no Réveillon, lá, olha, né? Mas, assim, eu fiquei os cinco dias lá, não ouvi um funk tocando. Daí, até no último dia que eu tava lá, eu perguntei pro cara da padaria. Eu falei pra ele, ô, amigo, deixa eu te falar uma coisa. Eu tô aqui cinco dias, fui na praia, saí à noite e tal. Cara, eu não ouvi um funk. O que que acontece? Daí ele falou, não, aqui a gente não ouve funk. A gente ouve samba, pagode, funk ali, ó. Ele apontando pro morro, porque no Rio de Janeiro, você tá aqui na Copacabana, aqui tem um morro já, né? Então, é, e o Rio de Janeiro diz que exporta isso. Não, mas na verdade não, o Rio de Janeiro não exporta o funk. Na verdade, é, entra um pouco o que você falou, que a internet democratiza tudo, né? Rola lá, ele começou a gravar na casa dele. Mas eu acho ainda que o funk tá, ó, teve uma música, que eu não vou me lembrar de funk, mas eu falei, nossa, eles tão indo bem aí no arranjo e tal. Meu, nada, era um arranjo do Deep Purple. Então, não era o funk crescendo, né? Na verdade, era uma melodia de rock, de... Já tem. Eu enxergo, assim, que eu fico feliz de ver a música periférica chegando, se espalhando pelo mundo também, porque é uma cultura brasileira. Sim. Mas, assim, falando dessa parte cultural, a gente vê que a gente não tem muito conteúdo na nossa música hoje em dia, por conta que as pessoas realmente não vão conseguir entender. Você vai, bota pra um moleque, sei lá, de 13, 14 anos de Legião Urbana e vai falar, ah, legal. Você põe uma música que fala de Free Fire, que fala de bunda, que fala assim que lá, ele vai chamar muito mais a atenção, porque é a realidade dele, tá ligado? Senta, 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 pronto. Ele já é música. Os jovens de hoje não têm mais essa veia política, enfim, total de dar prioridade, né, pras outras coisas que têm muito mais valor na vida hoje em dia do que essas músicas aí, velho. Tipo, é triste ver que a gente tem aí, pô, tanta cultura no nosso Brasil, né, tanta vertente musical e tal. Principalmente musical, né, Luana? E talento no Brasil, né, tem tanto talento. E ver que essas pessoas que precisam ser ouvidas não estão sendo ouvidas, mas também fico feliz de ver que essa onda periférica está conseguindo chegar no mundo todo. Então é uma faca realmente de dois gumes, né. E antes de dar o de Maria Gabriela, só eu perguntando, Vitão, vocês me desculpem, mas eu tenho duas perguntas para a Luana. Mais duas. Mais duas, rapidinho, tá, Luana? E no The Voice, como que é você chegar a nível nacional, né, são duas perguntas, como que é chegar a nível nacional, você ir de frente com aqueles artistas que são renomados, né? E uma outra pergunta, assim, falta alguma coisa para a Taubaté sair alguém que explodir? Explodir. Porque eu já vi muito investimento em artista, assim, que a gente não precisa falar um nome grande aqui, principalmente da música sertaneja, acho que de Minas, que foi investido uma grana e não vai. Dizem até que morreu uma vaca aqui em Taubaté. Será que é verdade? Não, não sei, porque falta alguma coisa, sabe? Às vezes morre ali na varga. Não, não, não falta, não falta uma virada. Primeiro, assim, o lance do The Voice foi uma parada muito legal, assim, eu digo que essa parada... Que ano que foi, Luana? Foi em 2013. 2013. Mudou minha vida total, assim. Sim. De um dia para o outro, você passa a ser um artistista. Eu que acompanhei você, acompanhei o Léo, acompanhei a Tuila, teve mais um... O Léo. Isso. Ele era aqui? Ele era aqui. Aí, eu vendo isso, eu falo, cara, é... A Militão foi também, não? A Cecília, foi a Cecília, mas eu acho que tem uma galera aqui do Vale. Então, eu costumo dizer, cara, que, porra, é outra vida. Para o artista, não é globo, velho, não tem como, é um nível muito forte. E o programa é um nível muito fodido, mano. Então, é duas etapas, antes de você participar de um programa como o The Voice e depois. É uma virada de chave, né? É, vira chave. Eu tive muita sorte, porque eu já tinha uma equipe bacana que trabalhava comigo. A turnê já tinha um tempo de estrada, já tinha um escritório, já tinha show montado. Então, acho que é mais difícil para um artista participar de um programa desse e não ter nada, não ter nenhuma base. O cara entrou, foi no susto. Não tem a noção, né? Não acontece muitas vezes as pessoas, ah, mas você já é cantor, profissional? Não. Então. Acontece. Tem várias pessoas que participam assim. Eu tive essa sorte, então foi uma parada muito bacana. Quando eu saí do The Voice, eu rodei o Brasil inteiro, fiz dois Rock in Rio, fiz Planet Atlântida. Mano, Rock in Rio. Isso é sensacional, né? É outra ideia. Você tem noção de quantas mil pessoas vão no Rock in Rio? O Planet Atlântida era no Sul, né? É, no Sul. É um dos maiores festivais. Sim. Mas Rock in Rio, muito fodido. Então, foi uma parada muito louca, assim. Vivi coisas até hoje, cara. Você foi com a sua banda ou fez participação com alguém no Rock in Rio? Eu fiz eu e o Wilson Sideral. Irmão do Jota Quest. Do Jota Quest, é. Bacana. É, os dois shows que a gente fez lá. Um show a gente abriu o Hélio Smith e o outro foi feito no amor. Pô, que legal. Ó, pra você entender o que é Rock in Rio, pra você entender o cordô. O cordô. É a mesma coisa que tocar na Transcontinental, viu? Ah, que jeito. Chegando em perto, filho. O tamanho do festival. É que os caras são poucos. E aí que tá com a fala assim, o Rock in Rio tá ficando muito underground, porque a gente abriu de um show, de um palco, que é o Rock Street. Que era o palco mais underground do Rock in Rio. Que no palco mundo rola os pops e tal. Enfim, tem um... Ó, o Rock in Rio tem um dia do rock. O resto dos dias, que são... São artistas variados. Hoje são artistas de música pop, funk. A última edição que teve, não vi, que foi Ivete Sangalo. Ivete Sangalo. Então já virou um festival musical. Musical. No Rock in Rio virou um festival musical. Mas, então, aí isso volta naquele lance da pergunta do Paulinho. Inconveniente, por sinal. Tipo, mano, o Rock morreu. Seria por isso que eles abriram essas portas pra poder... Porque, mano, o Rock in Rio é a cidade do rock. Então, precisa de muito público pra manter tudo isso. Você acha que isso foi uma... Jogada de margem, quer dizer? Não, eu penso assim. Portas pra outros ritmos, vamos dizer assim. Talvez desse essa lotação de público. Porque tudo não passa de um mercado. Ou talvez também desse mais... Ou não. Cara, mas eu acho que... Eu acho que não, cara. Eu acho que é uma questão de escolha mesmo dos caras. Porque se eu for ver um exemplo, o Lula Palooza. O Lula Palooza é só rock and roll. Só underground. É só underground. Mas a dimensão é a mesma no Rock in Rio? Cara, eu não acredito que seja a mesma dimensão. Mas só que... Público pra isso tem. Por isso que eu falei que o rock and roll é um tipo de música temporal. Tem também. Mas é que tá. A galera do rock and roll foi pro underground. E tem muita gente que curte pra caraca, entendeu? Mas é que na questão midiática, não se aparece na TV. Mas você vai ver aí... Até tem artistas aqui do Vale. Tem um cara que eu curto pra caramba. Que é da Twin Pumpkin. Você vai entrar no Spotify do cara e vai ter um milhão de plays. Caramba. E é underground. O cara toca fora do Brasil e não toca na cidade dele. Entende? E ninguém conhece na cidade dele. É punk rock, eu sou o cara. Galera de fora curte pra caralho. Toca uma porrada de rádio fora do Brasil e aqui não toca. Entende? É foda. Interessantíssimo isso, né? É o lance de trabalhar na internet, mano. Sim, sim. É um bagulho muito louco de se entender. Eu fiz esse comentário, o lance do Rock in Rio. Porque, por exemplo, eu trabalho com samba, né, mano? Então, quando eu vou produzir algum evento, algum show, na minha parte de... Produtor? Produtor. Eu penso assim, ó. Pô, eu vou pôr um sertanejo junto, porque o público do samba, eu já vou ter um exemplo. Assim, ó. Eu vou ter 100 pessoas. Mas se eu colocar um sertanejo, eu posso ter ali uma 110, 120 a mais. Entendeu? Que gosta de outro ritmo. Então, por isso que eu pensei, ó. O Rock in Rio abriu as portas pra poder atrair mais gente ainda. Foi mais comercial, você acha, então? Atacada. Sim, porque, mano, o Rock in Rio precisava. Quando eu vi, tipo, mano, eu vi Ivete Sangalo. Foi isso que eu falei, calma aí, velho. Alguma coisa tá errada ali no negócio ali. Não é carnaval. Eu pensei, ou o rock não tá dando conta, ou eles tão querendo exceder mesmo o limite e bater, então. Eu acho que é por esse lance da mídia mesmo, porque o rock in Rio tá totalmente... Mas você fez o comentário do Lollopalooza e realmente bate, porque o Lollopalooza é um rock fodido mesmo e dá, todo dia, lotação máxima, meses antes. Entendeu? Luan, e fazendo uma pergunta meio provocativa assim, por exemplo, eu não sei se você notou isso, mas eu venho do rock também. Desde essa época que eu te vi começando na Praça do Eletro, a gente já tinha lá os rock, pop rock, e já tinha uma divisão do rock, que era o rock underground. Você lembra muito bem disso. A gente não passava na mesma porta. Eu tocava capital inicial, até hoje tem. Só que sabe uma coisa que eu notei? Isso ao longo de tempos, né? Depois virei DJ, aí continuo como DJ. Mas uma coisa que eu notei, o pessoal do samba, que é o Vitão, representa aqui, muito bem. O sertanejo, o pessoal que toca igual o Lost DJ, são muito mais unidos do que a gente do rock, cara. Porque o samba, ele chama o outro pra cantar junto, indica no mesmo bar. O cara do sertanejo, pera aí, vou tocar em tal lugar, mas vem aqui comigo que eu vou te apresentar o dono da casa já. E, meu, as coisas vão acontecendo muito mais. Então, você acha que esse preconceito entre a gente que ferrou tudo? Cara, eu acho que não só o público, mas às vezes, a gente os bons pagam pelas mãos. Eu gravo com todo mundo, canto com todo mundo, canto samba, eu gosto de tudo. Mas alguns gostam, o rock and roll gosta de ser segregado. Ele gosta de ser aquilo lá e não se misturar com o resto. E é por isso que o rock and roll tá onde tá hoje. Porque eu vou te dar um exemplo. Quando a gente foi gravar um disco da Malta, a gente convidou várias pessoas pra fazerem parte do disco, fazer feat com a gente. Quem topou de cara, o Marcos Bellucci, MC Guimê. Ai, já tá certo, é só ligar pro cara. Nem ouvir a música, Lua, pô, que da hora, vamos fazer. E algumas pessoas que são da mesma vertente, que a gente não tiveram essa aceitação de prima. Cara, deixa eu ver essa música aí, deixa eu... Entendeu? Então, assim, eu acredito que o rock and roll também tá nessa fase, porque eles não se misturam. E hoje, o mercado demanda isso, você se misturar com outros estilos. Luana, fizeram muitas perguntas pra gente perguntar pra você. Quando a gente avisou a galera que estaria com você aqui hoje. Uma das perguntas foi sobre a Banda Malta. Sim. O que foi a Banda Malta pra você? Como começou? O que representou pra você? E por que você saiu com o Pedro desse contrato? Cara, foi uma fase muito massa, assim. Eu tava numa... Crescente boa com a Banda Turney, tava lançando música e tal. Enfim. Mas eu cheguei num ponto que eu precisava experimentar uma coisa diferente. Eu tava 15 anos com a Turney. E a gente tava naquela fase de tá na frente do gol, chutar, chutar, chutar e na santa nenhuma. E a gente tava falando aqui, né? Entendeu? A Malta tava ali. E eu ia falar, mano, surgiu a oportunidade de me inscrever no lance da Malta. Também já conheci algumas pessoas que já trabalhavam com a Malta. Daí eu me inscrevi e acabou dando certo. Rolou uma afinidade musical e tal. Mas só que dentro da... Covarde, né? Vai se inscrever. Vai concorrer ainda. Que jeito. Mas só que dentro da Malta, eles tinham uma vertente que eu nunca tinha trabalhado muito dentro do rock, que é mais o rock, mais love song. O meu rock and roll já é uma rock and roll bate cabeça. Tchali Brau e tal, aquela onda. Então eu tive que trabalhar esse meu lado mais love song pra conseguir gravar, pra conseguir lidar com o público da Malta. Porque o público da Malta é um público muito feminino. O público que eu tava acostumado a arrastar pro meu show era um público mais masculino, a galera do rock and roll mais pesado mesmo. E foi uma fase muito legal. Porém, chegou um momento também que eu falei, eu não tô no lugar onde eu deveria estar. Sabe? Enquanto eu tava tocando no teatro, no lugar, alguma coisa mais calma, eu tava imaginando eu no Rock in Rio fazendo o que eu tava... A projeção que você ia atender. Mano, imagina você no Rock in Rio. Põe um pedinho dela, acho que um trechinho. Tem, tem, tem lá no... Tem no YouTube. Põe um trechinho pra gente... Vou colocar, vou colocar. Na parada que eu tava mais acostumado, não é que é zona de conforto, mas me dando mais prazer em fazer. Então eu falei, meu, então chegou o momento da gente romper, né? E vocês encontrarem alguém que vai suprir a necessidade de vocês de musical mesmo, entendeu? E eles tão com outro... Cara, eu não sei como é que tá. Quando eu saí, o Thor, que era guitarrista, entrou no meu lugar. Aí, agora eu não sei como é que tá a fase de produções deles e tal. Eu não sei se você pode falar ou não, mas o pessoal que é fã de rock gostava da banda Malta. Foi comercial a saída do Bruno, né? Ou foi briga? Cara, não faço ideia, não faço ideia. Tanto que eles se falam ainda, inclusive, os trabalhos que a Malta tá lançando agora, quem tá direcionando as músicas, escrevendo as músicas com os caras é o Bruno. Então eu acho que não... Entendi. Ah, então não rolou. Pessoalmente, eu não conheci o Bruno, cara. Pra vocês ficarem bravos com os produtores de música, já pode xingar o Vitor, a banda tá bombando, ele arranca o vocalista, ele monta dois produtos. Mas sempre foi assim. Mano, mas sempre foi assim, o projeto pagode gigantes. É isso, cara, temporada, eu lanço dois, separo e vou trabalhando. Tem que aumentar o mercado, enfim. Tem quatro, cinco. Tem hora que a minha agenda não dá conta. Eu tenho três capas de CD ali, aí pra vender um show só. Por que que eu não divido os dois, pego dois ali que eu não sou um conhecido, põe pra trabalhar comigo, que ia crescer. E vendo mais dois. É isso que acontece. Ué, pra quem não sabe, Lost é um produto do Vitor Carvalho. Aí, ó, Lost DJ. Tudo começou há dez anos atrás. E quem não sabe o que é, Clã, o Lost vai pôr a sigla aqui embaixo. Clã é a nova label que tá vindo por aí. Luana, justamente nesse ponto que eu queria chegar. Chega. É. Que você falou que se inscreveu pra, né, pra fazer parte da banda Malta. Como é que foi no The Voice? Você se inscreveu, os amigos falaram, Luana, faz isso, faz aquilo, porque... Tem uns amigos nossos que a gente falou, ó, você canta pra caramba, por que que você não vai lá? Cara, foi um negócio muito doido, porque eu sempre fui muito tímida, né? Aí rolou a primeira edição do The Voice e minha mãe, Lu, você tem que se inscrever no Sudain, não sei o quê. Eu falei, pô, mãe, eu tenho medo de ser mal interpretada. Eu amarelava na hora, Vitão. E eu enxergava o The Voice como um programa mais popularesco. Então eu falava, meu, o povo vai lá, vai cantar o quê? Vai cantar Djavan, vai cantar alguma coisa que toca na rádio e tal. Sim. E eu falei, eu não vou ser um artista que vou me destacar num programa desse, porque a música que eu gosto não é a música que toca na rádio. Aí ela me chega, me chega e lança um... Como é que é o nome da música? Caraca, Márcio. É Highway to Hell. É Highway to Hell. Regaçou, parça. Virou quatro cadeiras na primeira nota. Você ficou no time de quem? Fiquei no time do Lulu. E vocês, realmente, vocês têm esse contato com o artista, assim? Tem, cara. Até hoje você tem esse contato com ele? Cara, hoje em dia a gente não tem mais tanto contato, mas com algumas pessoas eu tenho, tipo com o Rogério. Mas ele é gente boa? Ele é gente fina, cara. Porque tem gente aqui que tava até que não... Mas ele... É, tem gente que ficou no time dele e depois falou, eu nunca mais... Eu acho que eu canto a música do Lulu Santos nos meus shows. Não, mas sabe o que eu quero? Eu acho que você com qualquer pessoa, com qualquer artista mainstream, você tem que entender que o cara é ser humano. Às vezes o cara não tá num dia bom, às vezes o cara trabalhou, às vezes o cara tá com outros problemas, entendeu? Como a gente também, às vezes a gente tá azedo. Todo dia. Entendeu? Então, assim, se você pegar um cara um dia que tá meio atravessado, ele não vai te tratar com flores, entendeu? Não, a gente entende no grupo de WhatsApp aqui do Valeu como é que funciona. O que é isso? Tem ninguém que acorda às 10h30, 11h? Então. É um dos seus problemas. Então, lá. Concluindo, concluindo. Aí, tipo assim, minha mãe, Lúcia, tem que se inscrever. Eu, pô, mãe, não quero e tal. Aí, passou, rolou a primeira edição do The Voice. Aí, na segunda, eu tava a última semana de inscrição. Nem tinha mais inscrição pra São Paulo. Era só pro Rio de Janeiro. Aí, minha mãe sentou e falou, não, agora eu não vou fazer essa inscrição. Pô, mãe. A mãe é foda, né, parça? Fiz pelo celular, peguei um vídeo qualquer que eu tinha no celular e mandei isso. Foi numa terça-feira. No domingo de manhã, os caras me ligaram. E, tipo, me ligaram, tipo, 8 horas da manhã. Você não atendeu na primeira. Chegar do show, calibrado. Tinha acabado de chegar do show daquele jeito, o cara me ligou aqui do The Voice. Falei, pô, irmão, você me ligar essa hora pra me passar um trote falando que é do The Voice. Não, é sério. Pá, você tem que estar no Hotel Indy, o senhor tá o hora no Rio e tal. Eu peguei, me hebrear, canotei ali num papelzinho, virei pro canto dormindo. Quando eu acordei, que eu fui ver. Caraca, mano. Será que foi, mano? Mano, mas daí você meteu marcha. E você chegou a ligar de volta? Porque, mano, se você vai lá e o bagulho é um trote mesmo. Não, mas ele passou tudo direitinho, o número de inscrição, tá, tá, tá. E eu fui, fui eu e o Josiel, na época que era guitarrista da banda Tornê. A gente fez o teste. Grande guitarrista. E no meu teste tava o Boninho, tava Marcelo Seckindi. E, ai, agora esqueci o nome do rapaz, não é o Tour 4, não. É um rapaz que tocava guitarra no LS Jack, que eu sou fã pra caraca e tal. Ele falou assim, pô, o pessoal da produção ligou pra você, você falou que você ia cantar Djavan, qualquer coisa. Eu falei, pô, mas você pediu pra sua produção me ligar oito horas da manhã no domingo também, meu irmão? Aí ele já deu uma frisada comigo, pá. E eu falei, aí, o que você vai cantar? Vou cantar High to Hell. Cantei. Aí os caras já curtiram. Essa é a banca que você tem que passar antes de você ir pra aquela... É tipo uma preleção ali. Pro palco? É, antes de ir pro palco. Aí depois de uns dois meses... Quantas pessoas tinham nessa... Nossa, era uma fila gigantesca. É aquilo que a gente vê na TV mesmo. É, uma fila gigantesca. Lembra quando passava no SBT o Ídolos? É tipo aquilo. É tipo aquilo. É tipo, são vários galpões. Aí você faz o quê ali? Um minutinho, meio minuto ali? Só o refrão pro cara? Não, aí você canta duas músicas. Canta duas músicas, aí depois saindo de lá... Tipo muita pessoa, tipo 500 pessoas na fila? É. Escrito. Não, são quatro bancos. Cada um vai pra uma fila. Entendeu? Caramba, legal. Aí ali ele já... Já vai anotando, já e tal. Aí uns dois meses depois os caras me ligaram. Ó, a gente vai gravar algumas cenas do lance do The Voice. Você vai estar por tabateta ao dia? Eu falei, vou. Então tá, a gente vai gravar com você. Aí a gente gravou umas cenas no trilho do trem, perto da rodoviária velha. Aí você fala, você topa gravar na sua casa? Nisso daí, minha mãe e meu pai já estavam sabendo. Já estavam com cartazes, aquele papelzinho, tipo, você entrou no The Voice Brasil. E eu cheguei na minha casa, trocando ideia, mostrando meus cachorros, o povo lá. Daqui a pouco minha mãe chegou. Mas você não sabia que você estava dentro ainda? Não sabia. Os caras falaram, não, a gente vai gravar umas imagens aqui. É, tipo a história sua. Tipo a história, que é aquela história que passa antes de você ir pro palco. Aí minha mãe deu um papelzinho pra mim, pô, tô entrando no The Voice. Eu falei, agora ferrou mesmo. Que legal, cara. Que legal. Senhoras e senhores. Aí chamou o grau. Cara, que papo legal, hein? Que papo legal. Ó, queria agradecer aqui, Luana Camará, muito obrigado. É uma honra conhecer você, seu colega aí de música. É uma honra. Vitão, mais alguma coisa aí? Dia Mundial do Rock. Nada melhor que Luana Camará aqui. É hoje também? Hoje também. O cantor também. Junto com o Dia Mundial do Rock? É. Eu pensei que era... É nóis. Hoje hoje. É uma honra. É isso aí, Luana. Bacana. Dia do cantor sem show. E o tempo atrás foi dia do DJ. É. É isso aí. Cantor sem show. Dias melhores virão. Luana. Valeu muito. Muito obrigado, Luana. Viva a música. Viva Luana Camará. Obrigado, rapaziada. Valeu. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri